E olha que eu encontro aqui nos lançamentos do inverno de 2006 que eu não havia desde Porto Alegre do Dona Festa. Chama Camila Rodrigues, tudo bem Camila? Tudo ótimo, que bom te reencontrar. Como é que foi a passagem lá para o Porto Alegre? Maravilhosa, adorei. Muita receptividade? Muito, não, depois de lá a gente saiu para jantar, o pessoal maravilhoso, a gente tomou um show, foi ótimo, adorei. O pessoal lá, Porto Alegre me espera que eu vou voltar, com certeza. A gente está aqui no Fashion Rio, causamente na Cantão, te diz alguma coisa que você viu o desfile? Olha, eu amei o desfile da Cantão, eu já sou fã da marca e gosto muito pelas saias, é uma grife que você pode do dia a dia como você pode para a noite também. Tem brilhos, mas brilhos sutis para você usar no seu dia a dia. Eu adorei os casaquinhos curtinhos, bolerinhos, amei. Olha o que geral na Camila, eu quero saber o que ela está vestindo hoje, no hit dos vestidões, que neste verão passado aí foi o máximo. Melhor coisa, gente, vestido, eu sou apaixonada por vestido, gente, nesse calor, melhor coisa, vestidão, sandalinha rasteira, tudo de bom. Bom, Camila, tendo terminado o personagem Mari, que era super cativante, não é? O que vem agora, o que a gente vai superar profissionalmente em 2006? Com certeza com alguma coisa eu venho, ainda não fechei nada com a Globo, alguma produção, a gente ainda está conversando. Teatro, cinema? Provavelmente teatro, mas eu quero fazer um clássico, por isso que só no meio do ano deve estrear. Você mora aqui no Rio? Moro. O que que faz nas horas de lazer, Camila? Vou para a praia. Agora que a vida está mais calma um pouco. Ah, estou preta, vou para a praia, vou para a piscina. Qual é a praia predileta, Camila? Eu vou em Ipanema, ou então na Barra, aí a gente comprou um cachorro, eu e o Bruno agora, a gente está com o Golden, a gente passeia com o cachorro. Ah, é ó, a gente sai para jantar, tomar sorvete. Ah, Camila Rodrigues, direto da Fashion Hill, obrigado e te esperamos neste ano em Porto Alegre, hein? Vou voltar, se Deus quiser. Beijo.